Ofertão sensação relâmpago. Ofertão que pode ser suspenso a qualquer hora. Quantidades limitadas. Amigos, acordem pra Jesus. Olha a boquinha dos melhores amplificadores do Brasil e o DX Super X, o melhor amplificador do mundo. Acorda pra Jesus. Se você acha que vai ter essa boquinha de novo, talvez no Natal. Tá vendo o amplificador? Custa R$ 250,00. É o DX Classic 10. Vem de uma longa tradição. Funciona pra graves, só pra médios e agudos, só pra agudos. Invocadíssimo com uma hiper qualidade sonora. De R$ 250,00. 20% de desconto cai para R$ 200,00. Só se vende duas placas no mínimo. Porque é lançamento. De X Super X, a mesma coisa. 20% de desconto. De R$ 400,00 por R$ 320,00. Olha a boquinha. Acorda pra Jesus. Acorda pra Jesus. Vai sonhando que vai ter desconto igual a este novamente. Sonha, meu amigo. Porque sonha é a única coisa que não se paga imposto. Aí está o melhor ramificador do mundo na boquinha pra você botar as mãos cheias de dedo nele. Infelizmente, o resto do material não pode ser descontado. Aqui não há mais gordura no caso da fonte. Só esses condensadores com frete e tudo chegam bem perto de R$ 100,00. Aí tem preço de placas, componentes, a minha mão de obra. Solda pra caramba. Se você ver depois de montada a quantidade de solda que tem embaixo dessa placa pra fazer as gotinhas bem grandes. E aí não tem gordura pra queimar. Se eu abaixar de R$ 200,00, meu amigo, vou estar trabalhando praticamente de graça. Não vale nem a pena pra mim vender fontes. Também o filtro de subwoofer e também o indicador de picos, né? O indicador de ceifamento, né? O preço é mantido no padrão de sempre, né? R$ 150,00 por filtro de subwoofer, R$ 150,00 por par de medidor de ceifamento. R$ 200,00 por essa fonte. Se você quiser o MK4, tenho, mas eu tenho que montá-lo. Porque ele está fora de linha. Vai pelo mesmo preço do Super X. Mas interessa pra alguns que já tem o MK4 e que querem, mais daquele que ele já tem. Também o mesmo preço. É R$ 320,00. A qualquer momento eu suspendo. Porque eu sou meio idiota assim, mas passo algum tempo, começo a refletir. E costumo me arrepender dessas merdas que eu faço. Aproveite enquanto eu bati com a cabeça na parede. Fiquei retardado mental. Um abraço. Tudo bom. E aí Tchau.